Foram quatro dias de muita festa e principalmente de bastante comida. A maioria pratos típicos do Nordeste, é claro. Nesta barraca, mais de mil refeições com vatapá e arroz foram comercializadas por dia. Estamos vendendo muito e não estamos dando conta. Está ótimo. Ah, me sinto feliz. Isso é obra que Deus nos mandou fazer e estamos fazendo. Aqui, rapadura é doce, mas não é mole não. Mas ninguém se importa com isso. Como todo bom nordestino, o doce não pode faltar no cardápio. Eles amam isso, na verdade. Estão levando tudo, estão matando a saudade. E esta aqui é a cozinha mais concorrida da festa. É nessa barraca que se preparam os pratos típicos do Nordeste, como por exemplo, a buchada de bode. É a buchada de bode e o sarapateque não pode faltar. Esse é o mais concorrido. E pense numa buchada concorrida. Ah, é tradição, né? Aqui não tem lugar específico para comer. Se tem, eu não conheço. Mas eu amo. Está valendo a pena vir aqui na festa? Estou, estou gostando. Estou gostando. Já comi e vou embolando para casa. Segundo a organização, mais de 18 mil pessoas passaram pela festa e acabou superando a expectativa de todos. Esse espetáculo, né? Que para nós era algo que nós não imaginávamos. Mas está superando toda a nossa expectativa. Apresentações artísticas e muito forró animaram o evento. Ninguém mandou! Porra, votou! Ninguém mandou! Porra, votou! Ninguém mandou! Porra, votou! Tá, estigata pode, bora!